O meu nome é Pedro Macedo, eu trabalho no grupo de estudos ambientais, visto a camisola da Católica no Porto. Coordenei há uns anos um projeto chamado Futuro Sustentável, Plano Estratégico de Ambiental e Metropolitana do Porto. Concluímos que a defesa da água, um elemento essencial à vida, é uma das grandes prioridades e daí estamos a lançar agora este projeto Embaixada da Água. São cerca de 50 experiências que as pessoas são desafiadas a explorar, desde visitar as termas, provas cegas de águas, desde defender os nossos rios com plantações de árvores nas margens, vamos visitar desde estações de tratamento de águas, subterrâneos, fontes e chafarizes, no fundo explorar este enorme universo da água em todas as suas vertentes. É este o meu grande desafio neste momento, permitir que todos tenham esta experiência próxima com a água, que é essencial à vida, para beber, para curar, para lavar e para vencer também.